Oi bebês, hoje vamos falar sobre como o corrupto Bispo Sardinha virou uma apetitosa refeição para os indígenas da tribo Caetés. No dia 16 de julho de 1556, o então Bispo do Brasil Colônia, Pedro Fernandes Sardinha, decidiu que era o momento de fugir das terras brasileiras, levando todo o ouro usurpado por aqui. Porém, seu navio naufragou nos baixios de Dom Rodrigo, onde hoje está situada a cidade de Coruripe, em Alagoas. Os passageiros foram rapidamente capturados pelos Caetés, que no arroio de São Miguel das Almas os mataram, e num belíssimo ritual antropofágico, deglutiram Sardinha e seus companheiros, que não tiveram chances. E você, calabreso, gosta de Sardinha? Comenta aí pra mais vídeos!